O que é o mesmo estuprador safado que eu peguei no passado? Vamos ler seus direitos. Tudo bem, tá tudo bem. Sorte sua em ter um cachorro desse, senhorita. Está tudo pronto, senhorita. Obrigada. Tchau. Olha o que nós ganhamos. Uma janela nova. Muito bem, hora de brincar. Alô? Roland, o teste de vídeo saiu ótimo. Acho que vou conseguir. Eles vão vir amanhã. Que legal. Legal pra você. Você merece. Como é que você está? Está assustada ainda? Bem, um pouquinho. Às vezes, sim. E o seu braço está roxo? Cobriram tudo com maquiagem. Tomara que tranquei o filho da mãe pelo resto da vida. Não vamos mais falar disso, Roland. Ninguém ligou pelo cachorro. Que bom. E o seu braço está roxo.